Nós somos rolezeiras. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, pra ver a curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Rolezeira é pra se divertir, é conhecer pessoas novas, pra queirar. Eu e meus amigos combinam de vídeo short, tomara que caia Melissa, que é o que tá na moda ativamente. Super sensual. Igual a periguete, de vestido, de short, tem que colocar um short, um salto, uma blusinha, chamar atenção. Não adianta andar toda largada, porque não vai arrumar ninguém. É tipo rolezinho, a gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que estar bonita. Tem que chamar a atenção dos meninos, senão não dá. A chaveca piora é a que mais pega meninas, pode ter certeza. Esses meninos não tem papo não. Oi gata, tudo bom? Posso te conhecer. Ai você é muito linda, eu tava reparando em você. Fala nada, só chega e fala e aí vamos fechar. É assim que eles fazem e pronto. Que eu sou bonita, que eu sou perfeita, esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muitos brutos, eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Tem algumas vezes que eles xingam quando a pessoa não quer ficar. Se o menino for muito gato, aí eu falo, ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que estar arrumado, bonito e cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shocks e uma camiseta da Hollister ou da Aeropostale, um Juliette e um boné. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê, que chama a atenção. Os caras vai com tênis de marca, eles vai todo com roupa de marca assim, isso, sustentação. Se conhecer, trocar os beijinhos e depois o WhatsApp. Primeiro eu acho que pega o WhatsApp, aí depois vai se conhecendo. Primeiro beijo, depois o WhatsApp. Que hoje é mais um do WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, o número, o Facebook. A gente marca um encontro no Facebook, chama o Face todo e todo mundo vem pra curtir. Só que tem uns que vem mais pra roubar e tumultuar. Eu fui lá no Shopping Campo Limpo, não deixaram nós entrar não, nós foi barrada na entrada pelo segurança, falou que ia ter arrastão no Shopping, isso aí é mó ideia errada. Eu já fui do Itaquera, no Interlagos, que roubaram lá, né? Teve arrastão. Assim, ó, nós entramos lá no Shopping, aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão, aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro. Fui indo do Shopping Campo Limpo. Tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão, aí chegou polícia, ele chegou batendo, nem gente que não tinha nada a ver. Só o que zoou mesmo foi as polícias. Falaram assim que só ia entrar agora com o RG ou com os pais. Isso aí, mano, é mó tiração desse Shopping. Se é louco. Tchau! Tchau!